Hoje o cafezinho francês vai fazer um tour pela floresta de Fontainebleau Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e hoje eu estou aqui na floresta de Fontainebleau Fontainebleau é muito conhecida pelo seu castelo e essa floresta fazia parte do castelo na verdade era o local de caça dos reis O local fica a 60 quilômetros de Paris e é a maior área florestal da região de Ile-de-France A antiga floresta real teve uma longa tradição de caça e economia na produção de madeira para aquecimento construção de castelos, catedrais e barcos e também na extração de carvalho para a fabricação de barricas nas quais se envelheciam as safras de vinho Hoje a floresta com 25 mil hectares de extensão recebe em torno de 13 milhões de visitantes por ano que vem para caminhar, apreciar a natureza e praticar a escalada Hoje é dia 26 de outubro de 2020, a gente está no outono e é muito interessante observar que a floresta é muito diferente do tipo de floresta que a gente tem aí no Brasil que é mais tropical, com copas de árvores mais altas e mais frondosas Aqui a gente encontra também muitos rochedos, que é coisa que a gente também não vê dentro da floresta ou pelo menos eu nunca vi esse tipo de rochedo Então é muito diferente de observar que tipo de paisagem que eles têm por aqui Uma coisa diferente é que a gente já está andando aqui há uns 15 minutos e eu estou escutando um barulho e eu perguntei, tem alguma cachoeira por aqui? E o meu namorado disse que não Na verdade esse barulho que eu estou escutando é o vento e as árvores Mas é estranho, né? Quando a gente está numa floresta tropical a gente sempre espera encontrar água, rio, cachoeira e aqui na verdade não tem nada disso É só árvore, pedra, muita madeira mas cachoeira mesmo não tem O curioso é que há milhões de anos o local era um grande mar que secou só que ainda hoje podemos ver a areia da praia A floresta é muito grande e as pessoas vêm para passear de uma maneira muito livre não tem guia, as pessoas vêm e passeiam mas é difícil, pode se perder Então em algumas árvores está marcado o número e também o nome da rota que é para a pessoa no mapa não se perder e poder voltar para o estacionamento Até o século XIX as pessoas consideravam o local muito selvagem e hostil Foi somente a partir de 1840 que Claude-François de Necour um apaixonado pela floresta começa um trabalho de mapear todo o ambiente a abrir trilhas, dar nome aos caminhos e marcá-los com flechas azuis indicações que existem até hoje Ele então inventa a arte do passeio na floresta e assim os parisienses começaram a apreciar as trilhas Na época não existiam roupas especiais para este tipo de passeio e muito menos sapatos e então para ajudar principalmente as damas em algumas trilhas encontramos pequenos degraus que facilitavam as caminhadas Agora a gente decidiu parar aqui nessa pedra onde tem um pouquinho de sol para a gente fazer um piquenique A gente trouxe tudo de casa e agora a gente vai almoçar Continuamos nosso caminho até Gorges de Franchard onde encontraremos mais rochas para escalada e grutas que guardam mais de duas mil pinturas rupestres E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois dessa subida, que eu estou ainda ofegante, que a gente passa pela pedra, olha a vista que linda As primeiras ruas pavimentadas de Paris foram feitas com as pedras de Fontainebleau Bom gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui Também me segue lá no Instagram, arroba cafezinho francês E me conta se você já conhecia essa floresta, se você já tinha ouvido falar na floresta, no castelo E eu te encontro no próximo vídeo Bisous, au revoir Tchau Tchau